Conselhos sobre Saúde provou-se uma indispensável obra de referência e a primeira edição, em suas diversas impressões, teve saída além da expectativa. O texto da obra não sofreu qualquer mudança, tendo sido mantida também a paginação original. Um aspecto novo que será muito apreciado pelo estudioso atento é a inclusão da data do escrito ou da primeira publicação em que apareceu em conexão com a fonte de referência para cada artigo. Que este volume, em sua nova forma, possa continuar a preencher um importante lugar em manter perante a Igreja e seu ministério e também seus obreiros do trabalho médico o significativo lugar de nossa mensagem de saúde. São os sinceros votos dos publicadores e dos depositários das publicações LNGU.